Polícia Militar e Civil realizam operação no Floresta. Rua desaba na Grande Spinelli e deixa moradores em risco. Um buraco no meio do caminho de uma pedestre causa acidente. E as dicas do PROCON quando o assunto é material escolar e renovação da matrícula. E ainda, IPVA 2012 tem novas datas. As principais notícias de Nova Friburgo você vê em um minuto e meio no ZUM TV Jornal. Boa noite. Um adolescente de 17 anos foi detido com 98 papelotes de cocaína ontem no alto do Floresta. Ele foi encaminhado à promotoria da infância e da juventude. Segundo a polícia, o adolescente tem dois irmãos presos acusados de tráfico de drogas. A apreensão foi motivada por uma denúncia anônima através do telefone 2523-4590. Em um sítio em Varginha, policiais militares apreenderam duas espingardas, sendo um trabuco calibre 28, uma caixa contendo espoletas, vários cartuchos intactos e frascos com pólvora. A polícia chegou até o local após abordar um carro e encontrar uma ave abatida identificada como Jacu. Os dois homens receberam voz de prisão em flagrante e foram encaminhados a presídios na capital do Rio de Janeiro. Uma ação conjunta entre o Serviço Reservado da Polícia Militar e da Polícia Civil, hoje à tarde no Floresta, apreendeu drogas e armas. A gerente do tráfico do alto do Floresta foi presa em flagrante. No dia do aniversário dela, o presente foi a carceragem. Com Elane Amaral Cardoso foram encontrados 3 mil sacolés de cocaína e crack, uma pistola 9 milímetros de uso restrito das Forças Armadas, dois carregadores, 60 munições, cadernos com anotações referentes à contabilidade do tráfico, material para indolação, uma balança e dois aparelhos celulares. Nas drogas, a frase respeite o crime chamou a atenção dos policiais. Os 37 anos de Elane vão ser comemorados na Polinter, no Rio de Janeiro. Mais uma vez, o bairro Grande Spinelli virou retrato de sofrimento e preocupação para os moradores. Um buraco na rua principal interrompeu o acesso e coloca em risco quem passa pelo local. Um já existia. Agora o que se abriu ao lado fechou a pista. Os dois buracos só têm causado dor de cabeça para os moradores da Grande Spinelli. Na tarde de ontem, a Defesa Civil esteve no local e interditou a rua Sabrina Abriaguilera, principal via do bairro para o tráfego de veículos pesados, como ônibus e caminhões. A água que desce do barranco passa por baixo da estrada e há risco dela ceder. O que verificamos foi um espaço oco entre o asfalto e a terra. Se vier a gravar, aí sim a gente vai fazer uma interdição total da via. Oferece risco para os moradores e carros que passam por ali? O risco oferece, o risco existe, mas foi muito bem sinalizado. Deixamos a sinalização bem feita no local. A gente imagina que, por enquanto, esse risco é bem minimizado. Os moradores reclamam que os buracos já existem há muito tempo. Para tentar diminuir o risco de acidentes, a população colocou esses troncos de árvores para sinalizar o problema. As faixas da Defesa Civil indicam que há perigo aqui. Adriana já mora no bairro há 38 anos. O medo é uma companhia constante. Causar acidente também é bem perigoso. A pista ceder e poder até chegar na sua casa a rachadura? É, pode até acontecer isso, né? É bem perigoso, está bem perigoso mesmo. Estou achando que a água está fora da manilha. A manilha deve ter quebrado, então ela saiu para fora e está passando e está escavacando e está arriando as estradas. A rua está sendo arriada, mas é que já está uma cratera grande por baixo. Acho que está até perigoso ter de carro pequeno passar. Quem depende de ônibus está sendo obrigado a conviver com atrasos e demoras. Antes o tempo de viagem até o centro era de 15 minutos. Agora ele praticamente dobrou e o veículo tem que contornar em um local apertado. Agora ficou bem mais difícil, né? O horário demora mais. O que ele levava 15 minutos, agora leva meia hora, às vezes até mais, né? Isso que o tempo estava, o trânsito estava livre, já tem 15 minutos de atraso. Porque ele chegava aqui em 15, já em 11 horas. Piorou bastante. Depois que a pista foi interditada, ficou mais complicado? Complicado. Aí piorou muito. Ele tem que manobrar aqui, não é? É, com certeza. O secretário de obras, Cláudio dos Santos, esteve à tarde no local. A Defesa Civil Municipal aguarda agora um laudo técnico para avaliar a possível interdição total da rua. E Nova Friburgo continuou por mais 90 dias em estado de calamidade. Foram sete municípios da região serrana atingidos pela tragédia de 2011 e resolveram estender o prazo. Assim, as prefeituras passam a receber verbas dos governos estadual e federal, sem necessidade de licitações para algumas ações. Mas, segundo o procurador da prefeitura, as licitações continuarão, mesmo sem obrigação legal. Nova Friburgo pretende, além dos problemas emergenciais, investir no turismo da cidade, que foi completamente prejudicado com a calamidade pública. E no centro da cidade, um buraco sem sinalização causou o acidente pela manhã. Um susto na manhã de hoje levou pedestres a socorrerem uma mulher na Avenida Alberto Browne. Um buraco sem sinalização fez com que o acidente acontecesse. A Alessandra tinha ido buscar o material escolar do seu filho e não percebeu o buraco lotado de lama misturado com lixo. O fato levou vários friburguenses a ajudarem a socorrer a vítima, que felizmente não teve nenhum ferimento grave. Eu estava fazendo as compras da escola, das crianças, e eu caí dentro de um buraco aqui, quando estava apoiando as compras no chão. Acho que ainda bem que foi comigo, não foi com uma criança com um bebê no colo ou uma senhora. O buraco é fundo e eu podia ter quebrado a perna. Está tudo abandonado aqui em Friburgo. As autoridades deveriam parar de roubar e cuidar da cidade. A preservação do meio ambiente vai garantir ao município mais de 2 milhões de retorno de verbas vindas do ICMS Verde. Entre os 92 municípios fluminenses, a cidade ficou na 23ª posição. Os repasses são proporcionais às metas alcançadas em diversas áreas. Quanto melhores os indicadores, mais recursos as prefeituras recebem. E confira agora como vai ficar o tempo amanhã em Nova Friburgo. O sol aparece entre nuvens, mínima de 16 e máxima de 27 graus. A probabilidade de chuva é muito baixa. Uma lei sancionada pela presidente Dilma Rousseff no início de janeiro, que entra em vigor em abril, fundamentada na Constituição Federal, garante aos estados e municípios o direito de restringir e controlar o acesso e a circulação, mesmo que temporária, de veículos em locais e horários pré-determinados. Assim, fica autorizado, apesar do trânsito caótico das cidades, as instalações de pedágios urbanos. Os prefeitos poderão usar esse recurso sem aprovação da população. A medida, segundo técnicos do Ministério da Cidade, visa melhorar a qualidade das estradas municipais. E na hora de comprar o material escolar, o consumidor deve ficar atento aos seus direitos. Itens de higiene pessoal não devem estar incluídos na lista. A orientação vem do órgão da defesa do consumidor. Com a proximidade da volta às aulas, as papelarias de toda a cidade estão com uma grande movimentação. Na hora de comprar os itens solicitados, as dúvidas são frequentes. O receio de muitos desses pais é com o que consta nas listas de material escolar. Bem, aqui eles estão pedindo meio litro de matriz líquida, algodão, caixa de fósforo. Você vai procurar seus direitos? Como é que vai ser feito? Ele precisa estudar, eu acabo tendo que pagar para poder estudar em um colégio bom. Algumas exigências relacionadas por escolas públicas ou particulares não podem ser feitas. O PROCON de Nova Friburgo alerta os consumidores sobre as práticas consideradas abusivas. A lista de material dos colégios, das escolas, basicamente tem que conter livros, cadernos, material didático, que vai ser utilizado pelo próprio aluno. Não pode, em hipótese nenhuma, a lista conter material de limpeza, de uso do colégio, por exemplo, giz, piloto de escrever em quadro. Não pode também a família ser compelida a pagar algum valor a título de ajuda de limpeza. Eventualmente, se a família quiser ajudar com alguma coisa, fica por conta da família que está ajudando. Agora, a escola exigir em hipótese nenhuma. O Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor destacou que produtos para uso coletivo, como produtos de limpeza, não podem ser solicitados. Os itens pedidos devem ser somente para uso individual. Cristiane está satisfeita com a escola que seu filho estuda e concorda com os fundamentos do colégio. Como ele estuda em escola particular, sempre pede mais coisa mesmo. Eu até acho que está dentro dos padrões. Do que eu estou acostumada, eu acho que está dentro dos padrões. E essa questão de material de higiene, o que eles estão solicitando? Tudo que for de higiene pessoal, da criança. Aí vai na mochilinha e eles trazem e a gente vai repondo conforme vai acabando. Eu acho até que é legal que eu incentivo a higiene deles. Outro fato que muitos pais se preocupam no início do ano é com a taxa de matrícula, que muitos colégios ainda insistem em cobrar sem descontar nas mensalidades. O coordenador do PROCON revela o que deveria ser feito pelas escolas. Na verdade, a taxa de matrícula, depois de muita discussão judicial, temos várias ações aí tramitando nos fóruns de todo o Brasil, o que se tem definido hoje é o abatimento dela durante o curso das mensalidades. Vamos supor então que nós temos um período de um ano de estudo e se cobra, vamos dizer, uma taxa de R$ 50,00 de matrícula. Essa taxa tem que ser deduzida dentro de uma das mensalidades. Normalmente costuma ser de praxe na primeira mensalidade e faz-se essa dedução. E uma notícia para os estudantes que farão o Enem ano que vem. A presidente Dilma Rousseff confirmou que o exame terá duas edições em 2013. A medida entraria em vigor ainda em 2012, mas foi adiada pelo Ministério da Educação devido a inúmeras ações na Justiça. Segundo a presidente, a nova regularização do Enem fortalece a proposta do exame como porta de entrada para inúmeros outros programas educacionais. E a Secretaria Estadual de Fazenda divulgou um novo calendário para o pagamento do IPVA para quem tem carro com placa final 1, 2, 3 e 4. Os motoristas devem ficar atentos às novas datas. Um erro no sistema de dados fez o governo do Estado prorrogar o prazo para o pagamento do IPVA 2012. Uma nova tabela foi anunciada. Segundo a Secretaria, o pagamento da cota única com desconto e da primeira parcela das placas 0, 1, 2, 3 e 4 foram prorrogadas para os dias 12, 14, 15, 19 e 21 de março. O prazo já havia sido prorrogado por causa de erros com impressão e dados. Os vencimentos das demais placas estão mantidos nas datas originais. O banco responsável pela emissão das guias de recolhimento do IPVA informou que os donos de veículos precisarão imprimir outro boleto para pagamento do imposto. Em casos em que o contribuinte não tenha acesso à internet, o próprio banco emite a guia sem custo adicional. A maior parte dos problemas na emissão dos boletos de pagamento são de veículos que foram emplacados ou sofreram modificações em dezembro, como instalação de kit gás e alteração no nome do proprietário. Para consultar e imprimir o boleto de pagamento, basta acessar o site detran.rj.gov.br Da Secretaria de Fazenda, www.fazenda.rj.gov.br E o Legislativo Municipal retorna hoje as atividades para uma sessão extra. Na pauta, a votação de um abono salarial para os professores do município. O repórter Vitor Siqueira tem as informações. A sessão extraordinária foi convocada pelo presidente da Câmara Municipal, Luciano Faria. Em pauta, a votação referente ao abono salarial dos servidores da Secretaria de Educação. Os vereadores vão votar a aprovação do abono, que será dividido em 13 parcelas de R$ 130,00, já com o primeiro vencimento neste mês de janeiro. A reportagem completa você confere na edição de amanhã. Vitor Siqueira para o Zoom TV Jornal. A edição de hoje termina aqui. O Zoom TV Jornal é feito com a participação de cada friburguense. Por isso, não deixe de entrar em contato com a nossa redação, enviando a sua sugestão para o nosso e-mail, jornalismozoom.gmail.com, ou pelos telefones que aparecem na sua tela. Muito obrigada pela sua companhia, uma ótima noite para você e até amanhã. TV Zoom, o melhor canal de Nova Friburgo. O Zona do 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 Z